Quando disseram que iam colocar o meu nome, no meu exameiro, eu achei que eu não merecia. Fiquei vestiada, recomei com a Évora, disse que não, gente, eu não sou, não fiz nada, eu fiz mais do que a minha aplicação. Porque eu acho que eu escolhi a Santa Únfima. Eu poderia ter tido uma vida totalmente diferente. Eu me formei em engenharia química, tinha a tendência para ser engenheira, construía alguma coisa. Mas, de repente, eu resolvi fazer o concurso na Únfima e achei que me encontrei como professora. Depois que vocês falaram, algumas coisas que eu fiz, e nesse final de semana aí, que eu tinha, sabia que eu estaria aqui, sendo obrigada, não, obrigada, não, solicitada, fazendo a produção, eu comecei a pensar na minha vida. E aí, eu lembrei muitas coisas. Algumas coisas que vocês citaram, outras que eu não me lembrava, que vocês citaram também. Mas, também me lembrei, que caí na escada do Instituto de Matemática, com o computador na mão, e quebrei o braço. E passou. Mesmo assim, eu continuei tentando ficar carregando o computador para resolver o problema em um laboratório, em um curso de ciência da computação. Isso era sábado, no meio. E, ouvindo essas memórias aí que vocês fizeram, e outras que me vieram, eu acho que, realmente, eu fiz alguma coisa. E, a hora pra trás, eu me arrumulo um pouco da minha trajetória. Não sei se me descia toda essa homenagem ou não, mas, enfim, eu procurei. Quando achei que deveria ser, que seria professora, achei que a minha principal obrigação era me dedicar. Eu vestia a minha trajetória, sempre me vestia. Uma das mais recentes confirmações disso é que eu fui pegar o professor, o professor João Carlos, no mesmo caminho, para ele viver o estado em que estava, mesmo assim, no que tinha sido, recentemente, perdido, empréstimo, para o mundo digital, que estava em condições absolutamente inabitáveis. E aí, eu disse, não, eu estou. Quando eu soube que entrar aqui, por aqui, para o banco, eu disse, não, eu tenho que falar com ele agora. Porque esse, esse local não dá pra ninguém trabalhar dentro, do jeito que está. Aí, eu chamei ele, ele se prontificou, veio no meio da rede, e ele se conscientizou que, realmente, estava difícil trabalhar naquele ambiente, mas, por isso. Enfim, eu acho que foi a minha vida toda. Eu fiz inscrição, eu fiz cursos de inscrição, na época que a professora Débora ainda era aluna. Eu acho que é um novo curso, né, e ele se隊, fala no Slide Feb, e, eu. era coisa de novo assim, enfim, e também, não estou querendo me apomentar. Enfim, discuto muito, discuto bastante com os novos professores que estão chegando, os pobres e os professores que estão aqui no mestrado para a licenciatura de computação, troco ideias, procuro inovação, procuro estudar cada vez mais, porque o mundo é movimento e o mundo precisa de pessoas dedicadas, principalmente na universidade. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que realmente o Brasil e essa universidade precisa de pessoas dedicadas. E agora me lembro de uma frase do grande professor Darcy Ribeiro, que vocês sabem, era um apaixonado pelo Brasil e que ele dizia, o Brasil pode parecer que hoje não está tão certo, mas o Brasil que a gente quer é o Brasil que vai dar certo. E a gente precisa fazer o Brasil dar certo. Então, para vocês que são jovens, precisam vestir a camisa, porque aí fica tudo mais fácil, o trabalho fica mais fácil, mais prazeroso. E vocês precisam vestir a camisa, pelo futuro vocês vão deixar para os seus filhos, os seus membros, e para fazer o Brasil dar certo. Enfim, eu quero agradecer imitamente essa homenagem que vocês estão fazendo. Agradecer a professora Pégua e dizer que eu acho que a gente também deveria ter feito uma homenagem assim para ela. Ela é incroçável. Ela é batalhadora. Ela, sem ela, eu não teria feito nada do que a gente já tem feito aqui, pela onda digital. Mas também queria dizer que, sem vocês, a Luz, sem Juliana, sem Rodrigo, que já passou por tantos cursos, né? Sem... Carina. Não sei se quer dizer, não. Ana, sem Luciano, da técnica que eu vim ver aí, foi o Tio aí, as mãos de palmas técnicas. Sem Fábio. A gente, sem o nosso mascote, pois é. Ele ainda é um dos médicos, gente. Ele já lhe chuta o desvaldo. Sem a gente nem obrigar ele a vestir. Sem vocês, a gente não vai ganhar nada. Então, eu desejo que todos vocês, que a gente não vai ganhar nada. É só isso que a gente vai ganhar. Eu já estou falando, vou me cansar e tal. Vocês estão sabendo que às vezes eu reclamo um pouquinho e tal. Mas é isso. A gente, no final, a gente termina reclamando um pouquinho. De repente, eu preciso me acolhentar. Mas, é isso. Se vocês abraçarem e enchem a mesa, vai ficar mais fácil. Muito obrigada mais uma vez. Eu quero dedicar tudo isso que aconteceu comigo a meus pais. Meus pais, realmente, eles fizeram meu pai. Eu ter a condição de fazer uma boa paz. Então, vocês também, sejam pais que encaminhem os filhos a serem pessoas melhores. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, senhora Débora. A meu ex-aúdo, não é? Aliás, vários, né? Se eu for, a gente vai fazer uma boa paz. Obrigadão. E é um conselho, viu? Obrigada. Obrigada.